Você não pode perder o que vamos mostrar a partir de agora, seja muito bem vindo ao Shopping Território do Calçado e olha que linda uma das vitrines da Todadela. A Todadela é mais uma das lojas que vendem calçados com fabricação própria. Nós estamos na capital nacional do calçado feminino, ou seja, é qualidade sem dúvida nenhuma para você. Você pode comprar, mora longe, vem com as amigas, vem com a família, porque o Shopping Território tem para todo mundo. Mora muito longe, compre pelo WhatsApp, 14998023781, 14998023781. Lembrando que aqui na Todadela, além de ser fabricação própria, como eu disse para vocês, atacado, varejo, ou seja, você ganha dinheiro comprando calçado de qualidade, eles são bem especialistas em escarpão. Não que os outros calçados não sejam o forte da loja, mas tem escarpão para todo gosto e todo tamanho. Inclusive, o escarpão tem dos dois saltos. Eu tenho o salto de 5 e o de 9 centímetros. Tudo isso na Todadela, no Shopping Território do Calçado. Lembrando, o maior e melhor da América Latina é o Shopping Território do Calçado. E viu? Sabe onde eu já estou? Estou aqui, em frente a Delas Moda Íntima. Você vai gostar, hein? Até você, homem, vindo para o território comprar alguma coisa para você. Lembre da esposa, lembre da namorada e lembre de você também, porque tem para você também. Na Delas Moda Íntima. Essa vitrine está bonita demais, não está? E essa arara com produtos a partir de 49,90. Não é nem a partir, não. 49,90. Preços ainda do ano passado para você aproveitar. E aqui em cima, vem dar uma olhada só para você ficar com vontade e correr para cá. Olha que coisa linda. Esses são alguns dos lançamentos que você encontra aqui na Delas Moda Íntima, que atende você pelo WhatsApp 14997268527, Delas Moda Íntima. No Shopping Território Maior. O melhor de todos para você, não tenha dúvida nenhuma. E agora a gente já vai andando pelos corredores e o pessoal vem para comprar. Eu falo, venha com a família. Pode vir sem problema nenhum, que você vai gostar. Estamos chegando na Valesca Milani. Bolsas e acessórios. E ó, tenho muita coisa para contar para vocês aqui. Primeiro, vocês estão vendo já e os produtos podem ter certeza da qualidade. A loja tem produtos selecionados com até 50% de desconto. A Valesca Milani é uma loja especializada em bolsas multimarcas nacionais importadas. E como eu disse, tem liquidação e isso é muito bom. Vende no atacado e no varejo. Vai para todo o Brasil, viu? Todo o Brasil recebe as compras que são feitas através do site www.valescamilani.com.br. Mas aí fica mais fácil, eu acho, até também, caso queira. Vai no WhatsApp. 14 9 9 8 0 9 5 9 12. Repetindo, 14 9 9 8 0 9 5 9 12. Essa é a Valesca Milani Bolsas e acessórios. Você viu que tem a bolsa que você quer? Você vai encontrar aqui. Não tenha dúvida nenhuma disso. É a melhor loja que você poderia imaginar em bolsas e acessórios. Tudo muito bonito. E como eu disse, com produtos selecionados com desconto de 50%. Faz o seguinte, vem para o maior shopping de calçados e afins da América Latina. Venha para o shopping território do calçado, você vai ver o quanto vale a pena.